Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, exalto e bendigo o nome de Deus por mais um dia. E já quero aproveitar esse momento para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Que tenha olhado para a tua história e tenha visto que você precisa urgente de uma intervenção divina na tua vida. Você clamou ao teu Deus, porém da tua boca não saiu palavra alguma, mas o teu coração se direcionava ao Senhor e dizendo, Senhor eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma transformação, eu preciso de algo novo na minha história. O Senhor ele manda te dizer que ele te viu e que ele te ouviu e que a transformação que você precisa vai chegar, porque a glória da segunda casa ela vai ser muito maior do que a da primeira. Você tem olhado para a tua vida e tem visto que o teu primeiro estado, tem visto que a tua situação atual, é completamente diferente daquilo que um dia você planejou. Talvez você botou o pé na estrada, talvez você abraçou esse projeto, talvez você começou esta caminhada pensando que seria de uma forma, criou expectativa, projetou, sonhou, mas agora você está aí dentro da tua casa, você está aí onde você está assistindo este vídeo e você está com teu coração frustrado. Você está completamente decepcionado com aquilo que a vida te trouxe e você tem olhado para o Senhor e tem pedido uma mudança urgente. O Senhor ele manda te dizer, te prepara, porque a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a da primeira. O Senhor ele manda te dizer que ele está pegando a tua história, está amassando hoje e está reescrevendo para a tua vida o projeto dele. Começa a buscar direcionamento de Deus para a tua casa, começa a buscar direcionamento de Deus para o teu ministério, começa a buscar direcionamento de Deus para a tua caminhada, porque o projeto que Deus tem para você é muito maior e melhor do que os teus. O Senhor hoje está amassando os teus planos para cumprir os planos dele na tua vida, porque em de joelhos, em oração, foi isso que você pediu ao teu Deus, que a vontade dele prevaleça, que os planos dele prevaleça. Deus manda te dizer, fica sensível, porque ainda esta semana eu vou te dar direcionamento e você vai entender o que eu quero de você, mas uma coisa o Senhor ele te diz neste momento, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. O plano que Deus tem para a tua vida vai ser muito maior do que este que você está vivendo. os projetos que Deus vai cumprir na tua história, nem se compara com aqueles que o teu coração traçou. O Senhor ele manda te falar, vai ter mudança, vai ter transformação, vai ter intervenção divina, porque pelas tuas forças você não aguenta mais. Você tem dito para Deus, Senhor eu não suporto, eu não aguento, eu não estou mais sustentando-me de pé nesta situação. O Senhor ele te segura pela mão direita, olha nos teus olhos neste momento e diz, você consegue porque eu estou te pondo de pé para cumprir o meu projeto na tua vida, para cumprir os meus planos na tua casa, para cumprir aquilo que eu sonhei para você. E a glória da segunda casa, o teu segundo estado, o que vem de Deus por aí para a tua vida, vai ser muito maior e melhor do que aquilo que você está vivendo agora. Agora, você tem dito para Deus que está desesperançado. O Senhor ele manda a ti dizer, renova a tua esperança agora, renova a tua fé agora, renova as tuas forças agora, porque projetos lindos para a tua vida Deus vai cumprir, mas para isso ele vai ter que amassar aquilo que você projetou, ele vai ter que amassar a tua velha história, ele vai ter que jogar fora o teu passado, para cumprir algo novo da parte dele na tua vida. O Senhor ele atendeu a tua oração, o Senhor ele te viu quando em oculto você se derramou na presença dele, ninguém quis te ouvir, você buscou ouvidos para te escutar, ombros amigos para você chorar e você não encontrou, mas o Senhor ele te ouviu quando você em pranto se lançou na presença dele, ele manda te dizer, vai ter mudança na tua história sim, te prepara, está vindo aí a glória da segunda casa, está vindo aí um segundo estado, está vindo aí um novo projeto, uma nova história, um novo tempo, e nele você saberá que Deus está cumprindo a sua vontade. Fica sensível a voz do teu Deus, porque ele vai te dar sinais e direcionamentos, ainda essa semana para o que ele quer de você. Guarda esta palavra no teu coração, de uma maneira profética, Deus manda te dizer, a tua história vai mudar, porque da maneira que você está, você não pode mais continuar. Que o Senhor ele te abençoe poderosamente, fique na paz de Cristo, o Senhor ele é contigo. Amém?